Tá ligado né? Aí, 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 aí Trombei ela no baile loucona de bala Veio rebolando mó cara de safada Nem dei atenção e ela ficou mais brava Nem dei atenção e ela ficou mais brava Ah, ah, ah Então vai capo tranca, vai cabuzanfa Mexe esse corpo e o bumbum que balança Vai capo tranca, vai cabuzanfa Mexe esse corpo e o bumbum que balança Vai capo tranca, vai cabuzanfa Mexe esse corpo e o bumbum que balança Vai capo tranca, vai cabuzanfa Mexe esse corpo e o bumbum que balança Trombei ela no baile loucona de bala Veio rebolando mó cara de safada Nem dei atenção e ela ficou mais brava Nem dei atenção e ela ficou mais brava Então vai capotranca, vai cabuzanfa Mexe esse corpo e o bumbum que balança Vai capotranca, vai cabuzanfa Mexe esse corpo e o bumbum que balança Então vai capotranca, vai cabuzanfa Mexe esse corpo e o bumbum que balança Vai capo tranca, vai capo sanfa, mexe esse corpo e o bumbum que balança Gank, com as piranha do lado, elas fica safada, e nós fica chapado Dá um corte no whisky, aumenta o som no talo, então mexe essa bunda, vai pra cima e pra baixo e vai Vai caralho, mexe esse rabo, faz alegria dos parça que tá do lado então Vai caralho, mexe essa bunda, no fundo, no fundo você quer ficar maluco então Vai caralho, mexe esse rabo, faz alegria dos parça que tá do lado então Vai caralho, mexe essa bunda, no fundo, no fundo você é uma vagabunda